Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre uma notícia que parece indicar que em breve o Brasil será elevado a categoria de aliado preferencial fora da OTAN, mas o que isso realmente significa? Se você gosta de equipamentos militares, inscreva-se no canal Rota Extrema. Nesse canal, o nosso parceiro Toninho faz reviews e avaliações de mochilas, botas, roupas táticas e muitos outros equipamentos militares e para os amantes da natureza e do sobrevivencialismo. Conheça também a loja, os links estão todos aqui na descrição. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, a Europa estava completamente arrasada, mas ao invés dos europeus encararem o futuro com um olhar de esperança, viram no horizonte o crescimento de um perigo tão grande como o nazifascismo, a União Soviética. Logo após o fim da guerra, era já evidente para o Ocidente que Stalin não iria abrir mão dos territórios que tinha ocupado no leste europeu. Países como a Polônia, a Hungria, a Romênia, a Bugária, a Tchecoslováquia e a Alemanha Oriental não estavam apenas sob a influência política de Moscou, estavam literalmente sequestrados pela tremenda força do exército soviético que naquela época era o mais numeroso e poderoso da Europa. Diante dessa ameaça, em 1949 foi criada a OTAN, englobando inicialmente 10 países europeus e também os Estados Unidos e o Canadá. Tratava-se de uma grande aliança militar com estatutos claros e inequívocos que diziam que o ataque contra um membro seria visto como um ataque contra todos os outros membros, obrigando a que toda a aliança agisse de forma imediata contra agressões estrangeiras. Com o passar do tempo, a aliança foi crescendo, atraindo cada vez mais membros e nem mesmo o fim da União Soviética, que tinha sido o impulsionador da criação da aliança, levou ao fim da OTAN, gerando na verdade o efeito contrário, com muitos dos países que viveram sob o jugo de Moscou, optando por aderir a essa aliança. E hoje a OTAN é, de longe, a maior aliança militar do mundo, congregando 29 membros, totalizando 3,2 milhões de militares ativos, com os países membros gastando o equivalente a 70% de tudo que é gasto na área da defesa a nível global. Mas além da questão da ajuda mútua em caso de agressão, os países membros da OTAN contam também com uma série de vantagens a nível tecnológico e de treinamento, com os países podendo adquirir certas armas e usufruir de certas tecnologias que de outra forma não teriam acesso, com o mesmo se aplicando ao treinamento, com a OTAN realizando diversos exercícios ao longo do ano. A questão da padronização também é muito importante, com os 29 países membros podendo operar os mesmos tipos de equipamentos, armas e munições, facilitando muita manutenção de estoques e reduzindo drasticamente o esforço logístico. E como são todos membros de uma mesma aliança, as trocas de informações de inteligência são constantes, aumentando muito a segurança coletiva de todo o bloco. E além do estatuto de membro pleno, a OTAN tem outras categorias de membros, como por exemplo, os países do Conselho de Parceria Euroatlântica, o Diálogo Mediterrâneco, que inclui países africanos e do Oriente Médio como Israel, a Iniciativa de Cooperação de Istambul, que inclui o Bahreirin, o Kuwait, o Catar e os Emirados Árabes Unidos, e finalmente os chamados parceiros globais, que inclui países como a Austrália, o Japão, a Coreia do Sul e também a Colômbia, que foi elevada a esse estatuto em 2018, após um longo período de integração em diversos outros projetos. O Brasil, devido a um afastamento progressivo em relação aos Estados Unidos, ficou muito para trás nessa área de integração com a OTAN, em comparação com outros países como a Colômbia. Mas desde o governo Temer, e principalmente agora com o início do governo do presidente Bolsonaro, nota-se uma mudança nas relações internacionais. O resultado dessa aproximação se reflete também na OTAN, levando os Estados Unidos a anunciarem que o Brasil será elevado à categoria de parceiro preferencial fora da OTAN. Trata-se de um estatuto não oficial, reconhecido apenas pelos Estados Unidos, e que serve para designar países aliados, trabalhando no fortalecimento das relações bilaterais. Nessa lista, estão países como a Nova Zelândia, as Filipinas, Taiwan, Afeganistão e até mesmo a Argentina, que apesar de estar na lista, não usufrui de qualquer benefício, muito por culpa do afastamento promovido pela ex-presidente Cristina Kirchner. Em termos práticos, um parceiro preferencial fora da OTAN, tem acesso mais facilitado à aquisição de equipamentos e tecnologias militares, podendo também participar de certos treinamentos conjuntos da aliança, além de ter também acesso a certas informações de inteligência. Permite também que empresas desses países participem diretamente nos leilões de contratos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o que se traduz em grandes oportunidades econômicas. Se essa informação realmente se confirmar, e o presidente Trump elevar o Brasil a essa categoria, pode ser o primeiro passo para o nosso país ingressar no saleto grupo de membros globais da OTAN, como a Colômbia. Uma categoria oficial da OTAN, e que dá acesso a muito mais benefícios, como acesso quase irrestrito a certas tecnologias, treinamento e equipamentos. Legenda Adriana Zanotto